Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse parmesão vegano. E ele é incrível, porque se você tem alergia à proteína do leite, se você é intolerante à lactose, ou se por algum motivo você não consome derivados do leite de vaca, de búfala, enfim, qualquer animal, essa receita super vai se encaixar no seu dia a dia. Obviamente que ela não fica igual a um queijo parmesão, mas ela se assemelha muito e é um substituto perfeito. É importante a gente lembrar que não só delicioso e sem leite, mas ele também vai em ingredientes que são super benéficos para a nossa saúde. A base dele é a castanha de caju, que é uma fonte de gordura insaturada, que a gente já sabe que ajudam a controlar os nossos níveis de colesterol e também a reduzir os triglicerídeos, fazendo com que nossa circulação melhore também. Além disso, a castanha de caju é rica em vários antioxidantes, vitaminas e minerais que podem aí estar complementando a sua alimentação. Outra coisa que a gente utiliza também aqui é a levedura nutricional, que é rica em vitaminas do complexo B. Tem um pouquinho de proteína também, então para quem é vegano, vegetariano, é legal estar incluindo. E é super fácil de fazer. Então você vai precisar de uma xícara de castanhas de caju crua, sem sal. Aí para dar um gostinho super especial, eu aconselho você a utilizar uma colher de chá de alho em pó ou então meia colher de sopa de alho desidratado, que eu adoro. E agora o que vai trazer aquele saborzinho que nos lembra o queijo é a levedura nutricional. Tem algumas no mercado que vêm com sabor queijo, mas eu acho que a levedura nutricional, normal mesmo, ela já tem um sabor bem característico de queijo. Nós vamos colocar cerca de 4 colheres de sopa. Sal e pimenta a gosto. Uma coisa muito importante, caso você não encontre a levedura nutricional ou não tenha em casa, você pode substituir ela por alho e cebola em pó. O gosto vai lembrar bastante também e vai super dar certo a sua receita. Agora você vai bater no liquidificador, mas pode ser um processador, pode ser um moedor de café ou de especiarias também. E a gente vai bater até virar uma farofinha mesmo. Nessa consistência. Tá pronto o nosso parmesão vegano. E eu queria lembrar vocês, que eu não falei no começo do vídeo, mas é sempre muito importante a gente deixar as castanhas de caju de molho na água por no mínimo umas 4 horas, porque ela contém uma substância tóxica, que é o uruxiol, que, claro, em pequenas quantidades pode causar inflamações na pele, uma coisinha ou outra, mas quando é em grandes quantidades, ela realmente pode ser tóxica. Só que pra essa receita, você vai deixar as suas castanhas de caju de molho e você vai depois secar elas bem. E você pode deixar elas secando com papel toalha, seca bem no papel toalha, e deixa no forno bem baixinho, sem dar aquela torrada nelas, pra que elas sequem bem e fiquem nessa textura mesmo a receita, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem pra utilizar nas preparações de vocês. Fica uma delícia em cima de salada, em cima de uma massa que você for fazer, uma lasanha... Enfim, quando vocês forem fazer esse queijinho nas preparações de vocês, me marquem e me contem o que vocês acharam, que eu vou ficar super feliz em saber. E como essa receita rende bastante, se você armazenar num pote de vidro bem fechada, você pode utilizar essa receita por até 3 meses, tá bom? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais!